Joias de Adriana Anselmo, que custam 455 mil reais, vão a leilão no Rio de Janeiro. Que tal se parecer com a ex-primeira-dama do estado fluminense? Bom, brincadeiras à parte, 40 peças bacanas serão leiloadas. A mais cara, anote aí, é um relajão de ouro avaliado em 55 mil reais. Perdeu a hora? Bom, a Adriana Anselmo disse que ao fim do processo, provará sua inocência. Vale lembrar que ela foi condenada a 12 anos e 11 meses por corrupção. Seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral, acumula penas que passam dos 200 anos de detenção.